Rapaz, eu vou ser sincero aqui, o Palmeiras tem duas opções, joga pau a pau com o Flamengo e vai ter aí os 10%, 15% de chance de ser campeão, ou então se retranca e passa uma das maiores vergonhas da história da Supercopa do Brasil. Atenção! Não! Flamengo já tá pré-escalado, já saiu a provável escalação e eu vou falar pra vocês.